Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje a nossa aula será no livro didático da apostila, lá em Ciências, na página 15. Nós vamos continuar falando sobre as partes do corpo e para que cada uma delas serve, certo? A apostila traz um texto e nós vamos fazer a leitura juntos. Então, pega sua apostila e vamos ler com a professora. Combinado? Para que serve? Cada parte do nosso corpo tem uma função. Vamos conhecer alguma delas? Na cabeça fica o cérebro que faz a gente pensar e controlar diversas atividades do nosso corpo. A cabeça fica sobre o pescoço. Você já reparou que para movê-la precisa mexer o pescoço? Na cabeça também nós encontramos lá. Nós temos os olhos, a boca, o nariz e as orelhas. Com os olhos, nós vemos. Com a boca, podemos comer e falar. Com o nariz, nós respiramos e sentimos os cheiros. E com as orelhas, nós ouvimos os sons, certo? E aqui, nesse pedacinho aqui no canto da apostila, diz assim. O que é, o que é, parece uma noz e fica escondido. Como a noz fica dentro da casca, mas não é de comer e controla todo o nosso corpo. O que será? Se você falou cérebro, acertou! E aí E aí